Oi, gente! Tudo bem? Mais um vídeo no ar, mais um vídeo desse VEDA. E, gente, hoje o vídeo é mega especial, porque eu acho que é de um assunto que é um pouco tabu, assim, que a gente não vê muito vídeo na internet. E quando eu falei nos meus stories sobre as calcinhas absorventes da Pentes, muita gente me mandou mensagem falando que queria que eu fizesse, assim, resenha, queria ouvir minha opinião sobre, porque sempre teve muita vontade de testar, mas tem muito medo. E eu acho que isso é algo meio comum, eu também ficava meio com o pé atrás, assim. Resolvi um dia comprar uma, não é algo barato, mas resolvi comprar uma pra testar, e me apaixonei. Então, vim aqui fazer uma resenha, tenho alguns modelinhos, então a resenha vai ser bem completinha com a minha opinião e com a da minha mãe, vou trazer ela aqui também pra falar o que ela acha pra vocês. E aí, assim, vocês conseguem decidir ter uma luz, então acho que talvez seja um vídeo bem legal aí pra quem tá um pouco perdido e realmente ainda tem um pouco de receio de apostar nesses meios não tão convencionais, não tão comuns quanto o absorvente. Então é isso, já deixa o like no vídeo se ainda não deixou, se não é inscrito no canal, se inscreve, tá rolando vídeo todos os dias no mês de abril aqui no canal. E é isso, bora pro vídeo. A Pentes é uma marca dessas calcinhas absorventes, acredito eu que tem outras marcas no mercado, mas que eu conheço só existe a Pentes e acho que foi uma das primeiras que se popularizou e que fez sucesso na internet. A ideia do produto é ser uma calcinha normal, que você vai vestir como qualquer outra. E aí dentro, aqui ó, inclusive essa aqui a minha é nova, né, veio até com esse negocinho, vou tirar pra vocês verem. E aí aqui ó, nada mais tem um fundinho aqui, que vocês estão vendo, que vai ter um paninho, um absorvente aqui dentro. Como sempre na resenha, eu sempre falo o que a marca promete, o que a marca recomenda nos produtos, então vai ser algo meio de modo geral, porque a gente tem vários modelos dentro da marca. A marca diz que as Pentes, as calcinhas da Pentes, são calcinhas de tecido com secagem rápida, elas são impermeáveis, respiráveis, são antibactérias, o que eles prometem que, né, reduz os odores, então não vai te deixar com aquele cheirinho de menstruação. Além disso, eles falam que as calcinhas absorvem todos os tipos de líquidos, então menstruação, suores, cap de xixi, né, leve, né, da bexiga, óbvio, né, que não é uma fralda, né, galera. Mas, enfim, corrimentos, né, que você pode eventualmente ter, enfim, todos esses tipos de líquidos, né, que você pode ter, ela vai absorver e não vai ter nenhum problema, porque ela é antibacteriana. Além disso, algo que eu acho muito legal, eles são uma marca vegana, então, enfim, outro plus aí pro produto. E aí, como eles recomendam usar? Eles falam de alguns tipos de uso. Você pode usar só calcinha, ou você pode usá-la como um backup com outros produtos sustentáveis, então um copinho, é o copinho algo que eu nunca usei, então também não sei falar. Se alguém já usou, comenta aqui embaixo, porque é bom a gente criar uma rede aí trocando, se alguém já usou as calcinhas também, sempre legal deixar aqui comentários pra ajudar outras pessoas. Então tem esses dois tipos, esses dois jeitos de usar a calcinha absorvente. E aí, quanto à troca, né, o que eles recomendam é que funcione igual a absorvente, então existe um limite, obviamente, como qualquer absorvente. E do mesmo jeito que você sente a hora de trocar o absorvente, você vai sentir a hora de trocar a sua calcinha. Então quando você se sentir úmida, você vai lá e troca. Do mesmo jeito que você faria com o absorvente, óbvio que não é exatamente igual, porque o sensorial da calcinha é um e do absorvente é outro, mas você vai se acostumando e, enfim, você vai perceber realmente a hora de trocar conforme o tempo. Quanto à duração, né, quanto que dura esse produto? Um absorvente você usa, joga fora e, enfim, esse produto aqui promete durar 50 lavagens e aí, obviamente, vai depender de quantas vezes no mês ali você vai estar usando essa calcinha. E ela precisa ser lavada sem alvejante, sem amaciante, então você não pode misturar com as roupas que você lava normalmente, porque acredito que todo mundo boste amaciante nas roupas. Também tem dois jeitos, você pode lavar ela na mão, então você deixa ela de molho por 30 minutinhos, então tira a calcinha, deixa ela ali na baciazinha de molho, depois você esfrega bem esse forrinho aqui, né, que eu já mostrei pra vocês, e sempre em água morna e fria, depois torce bem a calcinha e deixa secar no sol, nunca na secadora, esse produto não pode ir de jeito nenhum na secadora e nem ser passado com ferro de passar roupa. Se você for pôr na máquina, como falei, não pode ter amaciante e nem alvejante e você precisa enxaguar ela antes, né, pra tirar o excesso ali da menstruação do sangue que fica na calcinha e depois você vai colocar num saquinho de lavagem e aí você pode misturar com todas as outras roupas, não tem problema nenhum, sempre lavando naquela categoria que a gente tem na máquina de peças delicadas, você não pode pôr na lavagem normal. Como eu lavo? Eu acho mais fácil lavar na mão, então eu tiro ela mesmo, tipo, antes de tomar banho, por exemplo, agora que eu tô de 40 e ainda tem acontecido isso, né, nunca saí com ela porque eu não tenho saído. Então eu não sei como seria essa experiência, mas eu fico com ela na hora de tirar, eu já tiro e vou pro banho e aí eu lavo ela ali no banho mesmo com o sabonete do banheiro, enxago ela primeiro, sai aquele excesso, que incrivelmente não é muito, o que eu achei absurdo, eu achei que, sei lá, ela sai uma quantidade de sangue e não sai, tipo assim, sai uma água amarelinha e aí eu acho que também isso aí vai depender de fluxo pra fluxo, né, não sei como que é a de vocês, mas sai uma água, depois você esfrega ali no chuveiro mesmo, eu esfrego ali no chuveiro mesmo e ponho na bacia por 30 minutos, confesso que às vezes deixo a noite inteira lá e lavo no dia seguinte. Não é o recomendado pela marca, mas a maior parte das vezes é o que eu tenho feito e aí depois que eu deixei ela lá de molho, a água sai um pouquinho amarela, já que eu já esfreguei antes e aí, enfim, termino de enxaguar, né, pra tirar, eu deixo com um pouquinho de sabão ali de molho, termina de tirar o sabão, torço e ponho no sol. Quanto à secagem rápida que a marca promete, não acho que seque tão rápido assim, eu não sei o que eles acham que é rápido, mas eu não consigo usar ela, por exemplo, sei lá, hoje é domingo, se eu usar ela hoje, lavar ela hoje à noite, eu não consigo pôr ela no dia seguinte, eu deixo ela secar, até porque também como é um negócio, né, que tá ali na sua pepeca, não é legal só por um negócio que tá úmido, né, então eu deixo secar bem, então ela fica o dia inteiro secando e aí na terça eu conseguiria usá-la de novo, por exemplo, e é o que acaba acontecendo. Meu ciclo geralmente dura de 4 a 5 dias, tô sendo bem aberta pra vocês entenderem aqui, enfim, conseguirem passar pra realidade de vocês. É, a minha menstruação não é muito, eu não tenho um fluxo muito grande, tenho muita sorte, assim, desce muito pouco pra mim, já descia muito pouco, com anticoncepcional desce menos ainda, já aconteceu de descer 2 dias só e parar, então assim, é pouco, mas nos dias que desce, desce bastante, assim. E aí já que eu comecei já a falar desse assunto, vou falar os tipos de calcinha que a Pentes tem. Então eles têm a de fluxo leve, que eu não usei, que custa R$79,00, a de fluxo moderado, que eles têm 3 modelos. Esse modelinho aqui, que é essa calcinha, ela custa R$64,00. Temos um outro modelo, também de fluxo moderado, que custa R$89,00. Li ali na minha descrição, confesso que não vi nenhuma diferença, então não sei por que a diferença de valor, talvez seja só pelo modelo. E também temos essa outra, que foi a minha primeira, que é a parceria com a Sempre Livre, que custa R$59,00, é a mais baratinha, e é a que eu recomendo vocês começarem comprando, exatamente por ser a mais barata. Depois temos também a de fluxo intenso, que custa R$99,00 e eu nunca usei. A de fluxo noturno, que é tipo um shortinho, basicamente, custa R$109,90. E aí também a Pentes tem outros produtos, tem biquínis, tem o suit de amamentação, tem vários outros produtos também que não vem ao caso porque eu nunca usei, eu não tenho nem noção de como funcionam. E aí, comparando esses dois produtos aqui, o primeiro, como falei, que eu tive foi esse aqui, que é essa calcinha aqui, basicamente. Como vocês podem ver, essa é a minha mesmo, vou mostrar aqui, né gente, intimidades. E aí, ó, ela já começou a estragar um pouco aqui, ó, tá vendo? O elástico já não tá com as coisas. Eu usei, fala que dura, né, 50 lavagens, eu já devo ter lavado ela umas 7 vezes, talvez. E aí também tenho essa nova que eu nunca usei. Ela serviu, enfim, eu sei que ela serve, as duas são M's, não sei se eu falei, que é essa aqui, né, que é o modelinho de R$64,00. E foi a que eu comprei na Amaro. Quanto ao tamanho delas, eu percebi que essa aqui da Pentes, né, ela é maior, ó, não sei se vocês estão vendo, ela acaba sendo um dedinho ou até dois, maior que a da Sempre Livre. Então, fica aí essa, esse alerta pra vocês. Mas eu acho que é legal, porque essa da Sempre Livre, ela fica certíssima no meu corpo, ela não fica nem justa, nem apertada. Eu até gostaria que ela fosse um pouquinho mais larguinha. E eu acho que essa aqui vai cumprir esse papel. E aí, ela acaba também sendo maiorzinha na bunda, o que eu acho legal, gente, porque quando a gente tá misturada, a gente seca com fotos, a gente não quer passar vergonha. Então, ela ser maiorzinha significa que o absorvente dela aqui atrás também é maiorzinho. Então, é maravilhoso. O que eu acho? Como eu falei, essa aqui já começou a estragar. Então, basicamente, eu já usei quase um quinto das vezes do que eles falam, mas eu fiquei um pouco preocupada. Dela já tá, assim, começando, sabe? O elástico aqui a estragar. Não sei, mas aqui dentro, que é o que mais importa, na verdade, o forro tá totalmente intacto, ó. Tipo, tá novinho. Eu acho que não é um grande problema. Talvez essa aqui seja um pouquinho melhor. Ela tem cara, realmente, de ser melhor, de ter as costuras melhores. Talvez até por isso também que ela seja mais cara. E o que eu acho, se vale ou não a pena? Gente, eu não sei por que as pessoas têm dúvidas. Mentira, eu sei, porque, enfim, a gente sempre usa absorvente, a gente sempre usa isso comum. E aí, vem com outras coisas, você fala, isso aí não tem como ser higiene, cupuz, isso aí não vai funcionar, eu vou passar vergonha na rua. Nossa, isso aí, tipo, a gente cria um monte disso aí porque a gente não conhece e a gente tem medo de testar. E ainda mais a menstruação sendo tão tabu, né? Tipo, ninguém quer ficar ali manchado de sangue no meio da rua. Enfim, nem eu também ficaria com vergonha, como qualquer outra pessoa. Então, acho que por isso também que as pessoas têm tantas dúvidas se vale ou se não vale a pena e se devem ou não arriscar. Gente, isso aqui é sempre muito particular, porque cada um tem uma menstruação, cada um tem um fluxo. Então, vai variar de pessoa para pessoa. E aí, o que eu recomendo para você se habituar a essa calcinha? Use em casa. Agora, mas que nunca a gente está ficando em casa, então eu acho que é um ótimo momento para isso. E aí, eu recomendaria realmente vocês comprarem essa aqui que eu falei, mesmo ela estando já estragandinha, assim, eu acho que é a mais barata para vocês verem se vocês vão, de fato, se acostumar. E aí, depois, vocês vão investir em outros modelos. Até porque também ela tem um fluxo moderado, então eu acho que dá para ficar com ela um tempo. A de fluxo leve, talvez, se fique muito pouco tempo, então eu acho que talvez não vai dar tanto a pena. E aí, assim vai. E também comprar logo a de fluxo intenso, às vezes, você acha muito, sei lá. Então, eu recomendaria começar com essa e com essa daqui, porque eu acho que ela é mais baratinha. Eu consigo ficar com a calcinha, basicamente, o dia inteiro. E aí, é isso que eu falei. Isso é muito pessoal. Porque, do mesmo jeito, o absorvente, ele tem que ser trocado de X em X horas. A marca não fala, troque depois de seis horas, troque depois de oito horas, troque com quatro horas. A marca simplesmente fala que troque quando você se sentir úmida. Do mesmo jeito que você faria com o absorvente. Quando ele começa a incomodar, você tira e põe outro. Então, a calcinha é a mesma coisa. Então, o que acontece? Às vezes, eu tomo banho oito horas da manhã, deu umas seis da tarde, eu geralmente não tomo banho, mas quando eu tomo em estrada, eu acabo tomando de novo. Eu vou lá e troco. Então, eu fiquei quase doze horas com a calcinha. É bastante tempo. Eu consigo ficar a noite inteira com essa calcinha de fluxo moderado sem nenhum problema. Também não preciso sair correndo pra trocar a calcinha logo de manhã. É super tranquilo pra mim, mas como falei, o meu fluxo é ok. Não é baixo, mas também não é nenhum absurdo. Nunca foi a pessoa de o absorvente não dá, oh meu Deus, não sei o quê. Então, funciona super pra mim e consigo ficar com ela várias horas. Outra coisa que eu acho legal, você não fica com nenhum cheiro. É óbvio que depois de... Quando tá chegando perto ali de 10 horas usando, né, no meu caso, você começa a sentir um odor, igual você sentiria com o absorvente. E aí, gente, já tá na hora de trocar, isso é natural, mas isso é muito tempo depois. O absorvente, eu acho que você começa a sentir o cheiro muito antes. E aí, o que dá cheiro? Pelo que eu entendo, se eu estiver errado, me corrijam. Mas o que dá cheiro é que o sangue, quando ele entra em contato com o ar, ele oxida, e aí é isso que faz o cheiro forte, né, que ninguém gosta, enfim, ninguém quer ficar sentindo. E aí, eu acho que o método que menos faz isso é aquele copinho, né, mas eu não usei, não sei falar pra vocês. Mas esse aqui também, como eu falei, a menstruação não fica muito aqui em cima, ela fica meio dentro da calcinha, eu sinto que o contato dela com o ar é um pouquinho menor. Então demora muito pra dar cheiro, o que é muito legal também, né, se se sente mais limpinha com ela. E aí, a coisa mais óbvia dessa calcinha é o conforto. Ninguém gosta de absorvente. Tem gente que eu sei que tem alergia à absorvente. Então, assim, é a melhor coisa, gente. Eu sou a pessoa que eu odeio calcinha. Quando eu posto, eu tô sem calcinha. Em casa, eu vivo sem calcinha, eu durmo sem calcinha. Dependendo da roupa, eu saio na rua sem calcinha. Então, assim, eu sou essa pessoa. Então, assim, usar calcinha pra mim já é um negócio cômodo. Aí calcinha com absorvente vira um negócio mais cômodo ainda. Então, isso aqui pra mim é a solução da vida. É igual usar uma calcinha? Só a calcinha? Não, não é. Você sente esse forro aqui. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais confortável do que o absorvente. Você não se sente de fralda de jeito nenhum, que era um medo. Então, enfim, acho muito legal. Acho que já falei muito. Mas acho que é um assunto que gera muito papo e que as pessoas têm muitas dúvidas. Então, quis falar o máximo aí que eu pude sobre a calcinha. E aí, vamos ouvir as impressões da minha mãe agora. Oi, gente. Tudo bem? Pessoal, eu vim aqui hoje a pedido da Ana Luíza pra falar sobre a calcinha que eu experimentei. Na verdade, eu estava na dúvida quando ela me falou e resolvi comprar. E amei. Gostei muito. O meu fluxo, na verdade, era de médio pra intenso, né? E eu achei que não fosse funcionar. E funcionou super confortável. No meu caso, que tenho bastante alergia de absorvente, resolveu o meu problema. Fiquei muito confortável. É lógico que no dia que eu tenho o fluxo mais intenso, então eu tive que trocar duas vezes, né? Mas, assim, não vazou, não tive problema nenhum. E me senti super confortável. Muito bem. Super aprovado. Gostei muito. Bom, é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Se o vídeo ficou um pouco longo, não sei como vai ficar aí depois de editar, perdoem, mas eu quis fazer o vídeo mais completo possível porque, assim, o tanto de gente que veio me pedir por favor, fala o que você acha, fala como funciona, foi muito grande. Eu acho que eu nunca recebi tantos pedidos, sabe? Num tema. Porque, realmente, eu acho que poucas pessoas falam sobre isso na internet e mandam a real. Enfim, acho que as pessoas acabam tendo vergonha de falar, então eu tentei fazer um vídeo bem completo pra vocês. Comentem aqui embaixo, vamos trocar aí ajuda pra quem já usou, pra quem quer usar, pra quem já usou outros meios, pra quem já usou o copinho, né? É copinho? O que chama? Eu nem sei. Mas, enfim, é isso, vamos criar aqui nos comentários algo legal aí que uma vá ajudando a outra. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho pra receber notificações, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!